Raja de cheiroso e comendo, mulher pra caralho De pistola e de radim, é assim que o bonde sai Em vitória nós é mídia, nesse pique Vai que vai, oi vai que vai Tamo mais desejado do que sem a de wi-fi Tamo mais desejado do que sem a de wi-fi Oi, tem várias piranhas querendo sentar pro pai Tamo mais desejado do que sem a de wi-fi Oi, tem várias piranhas querendo sentar pro pai Oi, tem várias piranhas querendo sentar pro pai Senta pro pai, senta pro pai Oi, senta, oi, senta, oi, senta Oi, que cavai, oi, senta, oi, senta Que cavai, oi, senta, oi, senta, oi, senta Oi, que cavai, tamo mais desejado do que sem a de wi-fi Oi, senta, oi, senta, oi, senta Oi, que cavai, oi, senta, oi, senta Oi, que cavai, oi, senta, oi, senta Oi, que cavai, tamo mais desejado do que sem a de wi-fi Rajadinho e cheiroso em comer, mulher pra carai De pistola e de radim, é assim que o bonde sai Em vitória nós é mídia, nesse pique vai que vai Oi vai que vai Tamo mais desejado do que ceia de wi-fi Oi tem várias piranhas querendo sentar pro pai Tamo mais desejado do que ceia de wi-fi Oi tem várias piranhas querendo sentar pro pai Oi tem várias piranhas querendo sentar pro pai Oi senta, oi senta, oi senta, oi senta, oi Kika vai Tamo mais desejado do que ceia de wi-fi Oi senta, oi senta, oi senta, oi Kika vai Oi senta, oi senta, oi senta, oi Kika vai Tamo mais desejado do que ceia de wi-fi